Fala, galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal, hoje mais que especial, com o multicampeão, meu parceiro William. William, seja bem-vindo. Um prazer, um prazer. Pra mim, que gosto de futebol e sempre falo, né, porque ele é meu amigo, o jogador mais regular que eu já vi no futebol. Todo jogo ele joga o mesmo nível, seja na seleção, seja no clube. William, que bom que você tá aqui, que você veio até Sorocaba aqui pra me atender. Fico muito feliz pelo respeito, pela admiração aí. Acho que é mútua, né? E bem-vindo no canal, cara. Obrigado, é um prazer, imenso poder estar aqui com você, participando desse bate-papo aqui no seu canal. Realmente é um privilégio muito grande pra mim. É um privilégio pra mim. Acabou de ser campeão da Copa América, infelizmente. Tive a lesãozinha chata, muscular, acabou não jogando. William, eu queria saber um pouquinho de você como fã mesmo, cara. Às vezes a gente sabe que as entrevistas são sempre naquele momento, como é que foi aquele jogo, aquela situação. E eu queria voltar um pouquinho lá atrás, cara, porque a gente tem uma história meio parecida, né? Só que eu fui pro futsal, você pro futebol. Você teve a base no Corinthians. Quantos anos você ficou no Corinthians? Nove anos no Corinthians. Entrei no Corinthians em 98, saí em 2007. 98, futsal? Os dois, futsal e campo. Desde que você chegou no Corinthians, sempre os dois? Sempre os dois, sempre os dois. E sempre fazia diferença? Sempre futsal, campo, futsal, campo. Graças a Deus foi. E o direcionamento, William, quando você chegou no Corinthians? Porque a molecada sempre quer ser jogador de futebol. O prazer que você tinha de jogar era o mesmo? Você sempre curtia jogar o futsal, o futebol? Você já tinha um direcionamento pro futebol? Como é que era a sua cabeça como moleque? Porque moleque é jogar bola, né? Sem dúvida, era jogar bola. Mas eu tinha, sem dúvida, o prazer imenso de poder também jogar o futsal. E eu treinava o campo à tarde e ficava já pro futsal à noite. Aquela rotina. E no mesmo gás, no mesmo gás que eu ia pro campo pra treinar. Que tudo era ali, né? Naquela época, né? Era tudo ali. Você morava ali na... A gente treinava no terrão. Isso. E aí já ficava ali pra treinar o futsal ali também. Então era o mesmo gás que eu treinava no futebol, era pro futsal também. E com 15 anos, quando você desmembrou o futsal, o futebol, foi uma exigência do clube? Você que percebeu que era o momento? Como é que foi? Foi uma coisa particular também, junto com a minha família, junto com o meu pai. Quando foi chegando ali, os 13, 14 anos, 15 anos... Passa a aumentar a rotina de treino. Meu pai já começou a ver o que eu queria, se era o futsal, se era o campo. A gente tinha que decidir, porque não ia dar mais pra ficar nos dois. A rotina aumenta, né? Sem dúvida. E aí eu decidi ir pro campo. Show. E quando você foi pro campo, foi muito precoce as coisas, né? Você pulou etapas. Qual que foi a situação interna? Por que você pulou etapas? Por que você tava no banco daquele jogo contra o Palmeiras em 2005? Por que não tava o pessoal com mais idade que você? Qual que foi a brecha pra você ter aquela oportunidade? Quando eu fui pro campo, 15 anos, infantil, no Corinthians, disputando aí campeonatos importantes. Somos campeões também de vários campeonatos importantes. E aí fui subindo de categoria, começando a me destacar nas minhas categorias. E aí fui também chamando a atenção da diretoria do clube. Sempre ia fazer um treino nos profissionais, junto com os profissionais. Quando algum jogador machucado não podia ir. Quando tinha jogador suspenso por cartão, enfim. E aí ia pro jogo também. Então foram coisas assim que eu comecei a ganhar meu espaço, né? Na equipe do profissional. E sempre na mesma posição, William? Você chegou a mudar de posição? Como é que foi? A gente gosta de estar sempre em contato com a bola, né? As jogadoras assim, do meio pra frente. Então eu fazia meio que uma bagunça, né? Caia pro meio, ia pra direita, pra esquerda. É a diferença de vir de futsal. Você sempre quer receber a bola. É, sempre quer receber a bola. Você acaba dando mais opções. Você vai buscar a bola no pé do zagueiro. Isso, isso. Você quer a bola. Você sempre quer ter um contato com a bola. Então eu nunca tive uma posição assim, fixa assim. Eu sempre fazia essa bagunça. Que hoje já mudou bastante, né? Hoje você tem mais um padrão, né? No futebol. Tem sempre o cara do lado esquerdo, o cara do lado direito. O cara que roda por dentro. Então você fica mais posicionado e a bola chega. Então nessa época... Estava participando mais. É verdade. E quando chegou o momento de sair do Brasil? Você tinha mais de uma proposta? Você estava preparado? Você não estava? Como é que foi a adaptação? Como é que foi tudo isso? Foi um pouco difícil, né? Eu não tinha ainda o desejo de sair. Principalmente pra um lugar assim que era um pouco desconhecido. O Shakhtar, na época eu saí, foi pra lá. E eles insistindo com várias propostas. E eu e meu pai falando que não queria ir, não. Não quero ir pra Ucrânia. Muito frio, muito frio. E aí eles convenceram a gente de pelo menos conhecer, né? O projeto do clube. E a gente aceitou. Passei lá três dias. E eles são malandros, porque ele leva a gente logo no calor, né? Levou no calor. Eu cheguei lá e falei, ah, não é possível que aqui faz tanto frio. Porque estava muito calor. E aí conheci... É um delícia isso aqui. Nossa, estava muito bom. Aí conheci a estrutura do clube, o CT. Fiquei realmente encantado. O projeto do estádio ainda estava terminando. Enfim, o clube tinha um projeto muito grande. Tinha outros brasileiros lá também já. Fernandinho, Jadson, Bilsinho, Brandão, Luiz Adriano. E aí isso me ajudou bastante também na decisão, né? Então eu acabei ficando. Mas foi difícil. Como foi? A adaptação. Você já chegou jogando, você demorou pra adaptar. Como é que foi? Foi muito difícil. A língua, futebol diferente, outro país. Cheguei ganhando oportunidades. Mas muitas vezes nem entrando nos jogos também. Então essa adaptação foi um pouquinho mais difícil. Mas quando eu consegui me adaptar, correu super bem. Fui campeão lá. Ganhamos muitos prêmios importantes lá também. Agora já pulando a etapa já no Chelsea, já o cara de confiança de qualquer treinador que passe pelo clube de qualquer momento. Como eu falei de novo, né? O cara mais regular que tem. Tem novidade de camisa aí esse ano ou não? Pode falar ou não? Ou ainda não? Ah, está saindo uma novidade aí. Pode jogar com que camisa? Um número que o maior aí de todos os tempos usou, né? O Pelé, a número 10, o clube, você é o 10 do Chelsea. Então você trouxe uma camisa pra mim, eu não quero. Eu vou te devolver, você vai fazer uma caridade, eu quero a 10. Eu te dou a 10, eu te dou a 10. Promessa? Promessa, promessa. Fechado. Fechado mesmo? Fechado, fechado. William, duas Copas do Mundo. Raro, né? Hoje você está numa seleção brasileira, jogar duas Copas do Mundo. O que você tem de lição de 2014 e o que você tem de lição de 2018? O que pegou em 2014 que você sentiu no ambiente? Estava tudo bem até o 7x1 ou não? Já estava meio estranho? Como é que foi o primeiro de 2014? Acho que a seleção vinha bem. É claro que Copa do Mundo, os jogos são realmente diferentes. Tiro curto, né? Tiro curto. Às vezes, encontra um adversário mais fechado, porque não quer se expor, porque é um campeonato de tiro curto. Porque se você toma um gol, às vezes é difícil também para reverter a situação. Emocionalmente também é difícil. Copa do Mundo, o planeta está olhando, né? Diferente. Está lutando pelo seu país. E na Copa de 2014, a gente, dentro do nosso país, entusiasmo muito grande, torcida apoiando. E naquele jogo contra a Alemanha, infelizmente um jogo antes, o Neymar acaba se lesionando. Contra a Colômbia. E eu acho que isso acabou afetando um pouco, de alguma forma, o ambiente, né? Não digo isso porque a gente perdeu de 7x1. Mesmo se a gente tivesse ganho, mas afetou um pouco o ambiente. Porque o Neymar era um jogador importante. Estava fazendo realmente a diferença, jogando muito bem. E naquele jogo, até hoje é difícil de explicar o que aconteceu, né? Porque realmente é daqueles dias que tudo dá errado, né? Deu tudo certo. É uma vez na história. Nunca mais vai acontecer de novo. Tudo deu certo. Você acha que o fato de estar jogando no Brasil, eu como atleta, tomo o primeiro gol. Estou com a torcida do meu lado, já quero empatar logo. Toma o segundo. Já quero diminuir logo. Toma o terceiro. Foi isso, cara. Tem a ver? Você acha que se fosse em outro... Eu sempre falo. Eu como admirador de futebol, torcedor e como atleta, ex-atleta, eu acho que se fosse... Talvez perderia também, mas se fosse em outro país, vamos pôr a bola no chão, mas eu acho que a torcida ali, tudo, isso é a favor em certos momentos. Mas ali você acha que, pô, não podemos estar perdendo o nosso país, porque ninguém está preparado para isso. Sem dúvida. Por mais que o cara é experiente, uma Copa do Mundo no seu país é só daqui a 100 anos de novo. Sem dúvida. Você acha que esse ímpeto de vamos resolver na bola seguinte, atrapalhou? 100%. Concordo, 100%. Realmente foi isso. Eu acho que, ah não, vamos na empolgação da torcida, tomamos o primeiro. Não, não, vamos que dá. E os caras fiam pra caramba, né? Vamos pra cima, vamos pra cima. Estamos em casa, tomamos o segundo. Não, 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 vamos tentar diminuir, tomamos o terceiro. E aí, quando foi ver, a gente não tinha mais como reverter a situação. É uma situação 1 em 1 milhão, né? Aí chega a 2018. Eu sempre falo, porque eu joguei 5 Copas do Mundo, devido às proporções, eu sempre falo que o jogador que vai pra Copa do Mundo de futsal, que é uma proporção diferente, se o cara não tiver cancha de seleção brasileira, o cara vai sentir. Sem dúvida. A Copa do Mundo é diferente, como você falou. Você tá bem, você tá bem. Você acordou mal aquele dia, você tomou um gol, tudo pode acabar naquele jogo. E eu falo que o Brasil fez uma grande Copa do Mundo, fez um baita segundo tempo, mas a bola acabou não entrando, né? Então, uma boa equipe. Eu acho que as equipes respeitam muito o Brasil. E a primeira equipe que veio jogar um pouquinho, acabou saindo na frente. As equipes sempre escolhem jogar com o Brasil quando toma o gol. Sim, sim. E hoje não, hoje o futebol é nivelado. E você pegar uma quartas com a Bélgica, que é uma baita seleção com grandes jogadores, é uma fase da Copa do Mundo que historicamente, de 100%, você vai ter menos de 20% de viradas, em umas quartas, semifinal. E ali sair atrás também, tomou um, tomou o segundo, fica complicado. Não, sem dúvida. E você vê que o futebol não tem como a gente controlar o resultado, né? E é decidido em detalhes. Um lance antes, foi o Ney que bateu o escanteio, o Thiago Silva meio que a bola bate, bate na trave e não entra. Aí eles vão lá no escanteio, raspa o company e pega no Fernandinho o gol. Então, foi decidido em detalhes. Acho que tudo que a gente podia fazer, a gente fez. O trabalho foi sempre... Aí pega um contra-ataque, um chute de rara felicidade, 2x0. O trabalho foi sempre feito com excelência, sempre feito da melhor forma. Felizmente, futebol acontece essas coisas. Mas faz parte, cara. Importante que isso aqui é um exemplo de um brasileiro vencedor, né? A gente que tem um país aí com mais de 200 milhões de habitantes. Quando tem um brasileiro que ganha notoriedade, a gente tem que valorizar. E o cara tá lá fora do Brasil, tá lá em Londres, morando fora, longe da família. Que tem essa ligação, que tá levando o nome da nossa bandeira pra fora. E eu valorizo muito isso com você ou com qualquer atleta de qualquer modalidade. Eu acho muito bacana. Então, acho que primeiro, agradecer por tudo que você faz e fez pelo nosso esporte, né? E que agora no Chelsea, que você renova e que fique lá. Reserva uma switch lá pra mim que eu vou lá te visitar, certo? Fechado. E ó, e lembrando, William, fala um pouquinho dos seus projetos. William, que tem um canal no YouTube que vai tá aqui na descrição. E também o curso online, William. Como é que é? Ah, então, Falcão, é um curso online que a gente tá lançando aí. Inclusive, você vai fazer parte disso também. Ficou na obrigação, né? Eu te trouxe aqui. É um projeto muito legal. Tenho certeza que vai abençoar muitos jovens que tornam em ser alguém na vida. Não só jogador, mas ser um grande homem, uma grande mulher também. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um projeto abençoado aí. É, e eu vi um pouquinho, gente. Eu já participei. Vou participar ativamente com o William. Vale a pena acompanhar o YouTube também. Vai tá tudo aqui na descrição. Ó, o cara é nosso ídolo. Então, ó, acompanha. Não deixe de acompanhar. Essa aqui eu puxo. Qual treinador você mandaria pra Lua? Mentira. Não tem essa, não. Mentira. Eu já tinha resposta na ponta da língua, já. O Barcelona é um dos grandes clubes do mundo, né? Ah, você tinha resposta? Não, não, não. Espera aí, eu volto. Eu invento aqui.